e aí 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 e deixa eu baixar o som aqui fala povão se eu testar aqui para ver se está capturando o microfone é beleza vamos vamos continuar as batalhas extremas do rade racer 7 é eu tinha falado que ia fazer uma outra coisa do vídeo anterior né deixa eu ver que a gente não é no a gente não é nos batalhas extremas ainda ou melhor já passamos três né três ou quatro ali deixa eu ver aqui a ufra tinha três eventos novos que surgiram né não foi aqui então foi no trials deixa eu ver apareceram umas missões novas aí ó apareceram missões novas vão passar elas depois que a gente passar essas três a gente passa uma batalha extrema só para não dizer que não jogamos né é claro sempre com o camata fieira muito bem o lote não está muito demorado mas eu se eu me lembrar eu corto as próximas telas de load né para agilizar as coisas para gente deixa eu ver aqui tá eu sei que para webcam aparecer na tela tem que gravando pelo pelo bem de pelo bem né eu tô tô no software da placa de captura de novo pessoal porque o outro vídeo grave pelo bs ficou dando umas lenteadas em alguns momentos dessa vez tô gravando aqui pelo software e vamos ver se o seu bem que não vai dar umas lenteadas quando eu fiz a série da primeira vez nem já falei pra vocês o todos os vídeos ficavam com algumas lenteadas porque na época usava eu usava o uma versão do band que era só processador que usavam tempo quando atualizou e começou a usar placa de vídeo aí nossa melhorou muito desempenho tanto que tanto que naquela época lá eu não capturava 1080 depois só de atualizar o software eu passei a capturar e claro na minha placa de vídeo dá suporte para essa função a função do da nvidia que alguns softwares podem usar para ser turbinado pela placa de vídeo ela só funciona a partir da das placas de vídeo da série 600 para cima tá infelizmente cara é uma função muito boa mas você tem que você tem que ter placa de vídeo da série 600 mas eu vou dizer uma coisa para vocês não é necessário você tem uma placa top de linha se você quer fazer captura de de placa de captura tá você comprar eu acho que uma sei lá uma 620 630 que hoje deve ser baratíssima aquelas placas você liga uma placa de captura no seu computador e manda o band quem fazer a gravação com a placa de vídeo você já consegue cara já que a placa de vídeo não vai ter que renderizar vídeo nem é jogo nenhum né ela vai apenas fazer a captura do do vídeo e eu acho que eu usei o turbo 3 aqui não foi uma boa ideia mas vamos pelo menos a gente vai deixar os caras para nossa o carro vai cair bem onde a curva pelo menos dá para recuperar um turbo a música desse lugar é bem alta né cara espero que não esteja atrapalhando o microfone deixa eu ver aqui peraí tá o mixer do do band que não tava mostrando nenhum movimento no 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 não vou baixar um pouco o som da caixa para não dar microfonia pronto eu falo e o negócio não mexe cara eu penso que o meu microfone está mutado aqui muito bem então vamos lá vamos passar esses três eventos e depois uma batalha extrema isso nossa deixamos os caras muito para trás é a minha webcam está tampando um pedaço do mapa né mas pelo menos é melhor tampar o mapa do que tampar as posições o timer ou o velocímetro né muito bem soltar um turbo 2 aqui é dessa vez eu errei também porque vai acho que vai acabar antes né mas já acabou pelo menos eu pra de novo deu para recuperar um trisquinho da energia né mesmo você fazendo drifting reta se bem quem joga mario kart tá acostumado a fazer drifting reta né muito bem é esse prédio aí que tem um vídeo da rico na gás né olha lá aquela ali a abertura do PSP se eu não estiver enganado mas tem a abertura do do Ridge Racer 6 se não é do 6 é a abertura do Ridge Racer do PSP não tem fica passando em alguns telões aqui no Ridge Racer 7 muito bem deixa eu ver aqui é 5 minutos tranquilo é esse jogo é velocidade total né e é aquela 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 rico que aparece no telão que ela tá usando um vestido com uma manguinha uma manguinha eu acho que é uma manguinha preta né com um vestido um vestido branco aquela ali eu acho que a abertura do Ridge Racer 2 não lembro agora eu não joguei todos né cara eu só joguei o esse set né joguei o 3D do 3DS que eu tenho o cartucho até hoje eu não tenho o 3DS mas eu tenho o cartucho e eu tenho o Ridge Racer 2 do PSP cara eu vou zerar ele logo eu já tô quase zerando ele e vou trazer o gameplay pro canal futuramente futuramente vai ser um gameplay aleatório da próxima leva ó vocês já estão sabendo de um dos jogos que vai ter futuramente vamos lá Trials on Druaga isso aqui tá parecendo o nome de parece nome de super veículo mas vamos ver e não é o não é o super veículo 001 tá tá eu não tô nem eu não tô nem escolhendo música cara das missões das fases porque 2 1 go eu não tô escolhendo música porque não vai dar pra ouvir muito bem né vocês vão escutar mais minha voz mas deixa pelo menos vai ter que ter uma música no fundo né a versão reversa da pista hein o legal é que como tem muita coisa renderizada né tem aquela torre lá atrás tem a roda gigante então a pista reversa fica legal de se ver falando cara seu próximo Mario Kart além de todas as inovações ainda tiver pista reversa fechou velho vai ser o melhor Mario Kart apesar de tá a Nintendo vai ter que se superar pra fazer algo melhor que Mario Kart 8 hein cara nossa aqui é a curva velho velho você sabe que o negócio não tá tão difícil quando os caras soltam turbo 2 e você vai alcançando ele sem usar turbo é que isso aqui não é batalha extrema né isso aqui é uma daquelas missões do Monofature Trial vou soltar um turbo 3 aqui logo nossa o carro tá voando mas eu não tô ouvindo nada na minha frente tá saí derrapando só pra tentar recuperar um pouquinho do turbo soltei o turbo ali de uma posição que quando o turbo acaba você tem que tá numa curva não tem pra recuperar pra recuperar o nitro aqui eu acho que dá vamos ver acho que soltei cedo demais também mas até que não foi certinho muito bem nossa olha tudo que deu pra encher cara só com turbo 1 essa música é bem repetitiva se você tiver se você tiver escutando ela de com volume mais baixo igual você está escutando agora mas quando você está escutando a música realmente você consegue perceber o desenvolvimento dela bem devagar você vai percebendo alguns canais de áudio entrando no tempo e o ritmo dela melhorando essa vez eu vou soltar um turbo 2 pra ver se o turbo acaba bem na hora da... não vai né cara soltei na hora errada hoje eu tô errando muito mais do que o normal peraí pronto tava dando uns espirros cara espirrar dentro da máscara velho ainda bem que eu limpo ela mas ainda assim acontece raramente de eu ficar com vontade de espirrar quando eu tô usando a máscara eu ainda tenho dúvidas de se é a máscara mesmo né porque é muito raro eu acho que não é a máscara não mas eu deixo ela aqui do lado dos videogames não tem? então deve entrar uma poeirinha na máscara de vez em quando eu costumo pegar um pedação de papel higiênico e... e pegar aquele álcool gel passa um álcool gel assim só algumas gotinhas em cima do do... do papel higiênico só pra umedecer e não rasgar e passa na máscara não tem? dou uma desinfetada na máscara aqui caramba depois de um turbo 3 cara fica até difícil fazer as curvas os caras estão vindo ali cara tá vendo que a velocidade da... a velocidade normal dessa corrida tá mais alta em que tem e deu pra carregar o último turbo e vão usar deixa eu parar de lado na pista aqui só pra... só pra atrapalhar os oponentes muito bem mais um trial vencido vamos voltar pro mapa e... e... abrir o terceiro trial tá marcando ali no mapa que a gente tá... liberando né? mas eu nem presto atenção nisso nesse jogo cara muito bem dragon cyber caramba parece... parece nome de... de arma do zero lá do comando de missão lá que tem a... lotus flame cyber apesar de que eu consigo sempre... naquela época eu trocava o nome da arma do zero cara eu... eu costumava cometer esse erro né? até o dia que a gente pegou a espada e nem era esse nome muito bem 3 2 1 GO! os três eventos são corridas contra 13 carros cara é por isso que não tá tão difícil assim beleza oi ainda bem que o carro ainda tava no embalo pra fazer drift cara nossa vocês viram isso? acho que é a primeira vez que eu bato o carro desse jeito em todo meu gameplay de Ridge Racer cara bati o carro que ele quase voltou pra trás beleza vamos ter que recuperar isso nossa eu bati o carro fui de lado na pista e ainda... e ainda teve nego que não conseguiu me ultrapassar tá eu tinha que ter soltado o turbo pra ele acabar aqui ó nessa parte da pista nossa nossa que lindo cara ver todos os carros fazendo a curva juntos ali todo mundo fazendo o drift junto depois que você assiste velozes e furiosos desafio em Tóquio né cara esse jogo aqui passa a ser mais legal ainda beleza beleza até agora tá tranquilo apesar de eu estar em oitavo lugar tá os caras estão soltando o turbo 2 deixa eu soltar o turbo 3 aqui ih vou sair voando passei por cima da linha de chegada caramba mano quem precisa de de asa delta do Mario Kart 8 pra passar por cima da linha de chegada só que eu errei a curva tava indo tudo tão bem haha tá vamos usar essa curva aqui pra recuperar um pouquinho porque eu não tô conseguindo ultrapassar os caras velho e essa corrida não tá necessariamente difícil não é eu que tô fazendo barbeiragem que até não aguenta mais aqui muito bem já tô com os primeiros já é só jogar certinho que não acontece nada eita a câmera de vez em quando ela dá uma mudada de ângulos estranhas velho tá só tem o turbo 2 aqui vamos ver se acaba na hora tá tem que acabar nessa curva aqui nossa eu tava no ar e consegui iniciar o drift cara que sorte muito bem pode entrar com derrapada aqui no corredor e continua no drift é só você ir gerenciando o drift que você vai enchendo o boost velho deixa eu ver se eu vou bater na placa aqui ó não passou por cima ainda na hora que você for bater no chão você tá voando e você vai bater no chão você solta e aperta de novo o acelerador bem rápido no ar que o carro já cai fazendo um drift esse é o esquema tá já tô com três turbos muito bem nossa essas curvas aqui cara uma atrás do outro ó só com a velocidade normal você já consegue encher o turbo do carro tá vou soltar agora bem na hora do voo vamos ver se ele vai acabar certinho lá naquela curva parece que vai hein podia ter sido um pouquinho depois de saltar muito bem ó a câmera a câmera dá uma bugada esquisitíssima quando a gente passa naquela parte ali isso é o jogo mesmo não é o software da placa de captura não o truque que eu ensinei para vocês não funcionou eu acho que tem que apertar o botão rápido na hora que você bater no chão beleza os caras estão um pouquinho longe de mim chegamos no final né vambora será que eu consigo passar de costas ó ó ó ó ó ó ó passei dentro do consegui me jogar dentro do da placa ali da linha de chegada cara só que no mario kart se você fizer isso você bate né bate e e o negócio balança quer dizer a nintendo programou para você bater ali né cara não é um bug do jogo muito bem normalmente acabaria aqui né que eu já fiz os três eventos mas o nome do quadro é batalhas extremas então vamos lá fazer uma batalha opa que isso cara vocês viram que todos os simbolozinhos começaram a piscar velho é eu acho que eu terminei o trial agora né muito bem vamos continuar a batalha extrema e agora vamos por harbour 7 38 sei lá como que é 38 em inglês o pessoal do meu canal já sabe que meu inglês é medieval né com certeza vai dar um salto de dificuldade aqui cara vixi fui passando as músicas ali vamos ver qual que caiu né 3 2 1 tá são 8 só que já vão ser já vão ser 8 corredores bem mais rápidos né uuuh eu comecei o drift bem antes cara o carro nem conseguiu entrar direito na curva por causa disso enchi o nitro enchi opa um segundo beleza deixa eu mexer no volume aqui e caramba eu abastei demais o volume agora vamos terminar aqui a corrida o vídeo rapidão ô caramba agora ficou alto o jogo o videogame tá me trolando aqui caramba essa corrida tá muito mais rápida não tem nem comparação vamos rápido vamos seguindo aqui o primeiro colocado com o slipstream que é o vácuo né pegar vácuo lá deixa ele ir com o turbo dele a gente alcança ele ah o cara usou turbo e a gente ultrapassou o cara é que o carro tá as primeiras batalhas extremas são mais tranquilas mesmo oi caramba eu tô perdendo o controle do carro nossa nossa não era pra sair voando assim não pelo menos pelo menos deu pra recuperar né o nitro aqui deixa eu ver se tá fazendo a captura direitinho tá que música estranha tá tocando eu não gosto nem da metade das músicas desse jogo cara mas é porque é o estilo né é um estilo que eu não tô acostumado será que esse turbo vai acabar na hora certa foi um pouquinho atrasado mas ainda deu pra aproveitar o soltar um nitro 2 aqui deixa eu arrumar o headset enquanto a gente tá na reta beleza beleza tá tranquilo essa batalha extrema aqui vai ter algumas lá na frente que vocês vão ver o perrengue que vai ser pra passar ui nossa ainda bem que eu consegui manter o drift muito bem vamos encher o turbo 3 aqui e já usar aqui ele vai durar até lá no até perto do final da corrida vamos embora muito bem ui beleza caramba ah achei que o carro ia voar se eu tivesse passado a linha de chegada com com o turbo 3 ele tinha voado ali naquela parte da rampa né mano mas beleza pelo menos mais uma das batalhas extremas já foi terminada mas é aquela a gente tinha que passar os eventos lá do trial né agora que a gente terminou os próximos vídeos vai ser só batalha extrema pelo menos a gente já deixou um pouquinho do caminho andado muito bem deixa eu ver aqui a lista ainda é grande cara olha o tanto de corrida que ainda tem cara o pior de tudo é que tem tem batalha extrema faltando aqui cara eu acho que elas vão ser liberadas conforme a gente vai vencendo outras não tem então é bom a gente tentar passar tudo mas vamos voltar lá para o menu né porque isso aqui já era deixa eu ir aqui no save né para não esquecer então é isso aí povão valeu que acompanhou até aqui não se esqueça de passar na minha fanpage desenhos do quietinho o link está aí na descrição e agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal valeu povão foi e aí e aí e aí e aí